São dois projetos que eu quero abordar na área de proteção animal. Um deles, que faz com que os animais de pequeno porte possam ser transportados junto com o seu dono nos ônibus interestaduais. Ou seja, você paga uma passagem a mais, acondiciona ele corretamente e ele pode ser transportado. Não precisa ir no bagageiro, nem passar por nenhum tipo de privação. E o outro que eu quero abordar é uma proposta que vai fazer com que a vida selvagem viva melhor. Que é obrigando todas as estradas do Paraná a você terem áreas onde os animais possam circular. Porque hoje eles só podem circular por cima da estrada, onde nós temos milhares de mortes de animais silvestres por ano nas estradas do Paraná. Além da questão da vida humana, que são perdidas e acidentes são gerados. E eu quero aproveitar desde um ótimo 2018 a toda a população do Paraná. E contem comigo. Um forte abraço a todos.